Hora do recado do telespectador, esse é credenciado, esse mandou mensagem, aparece ali na hora DDD 3399-111-1443, viva a nossa audiência! Oi Nico, aqui é a Márcia do Jardim do Trevo, ô Márcia, tá no Trevo querido? Sabe quem manda lá no Trevo? Felipe Ribeiro, nosso editorzão revelação, ele manda no Trevo Manda lá no quarto dele né? É, porque na casa dele quem manda é a mamãe dele Um abraço pra vocês e pra minha prima Zelita, hein Fabriciano? Nico, minha tia Lia, manda um abraço pra você, manda um abraço pra ela e pra todo mundo Tô aqui, vou prender aquele negócio que o Gotinho fala em São Paulo, ela passa a câmera assim ó A câmera, a câmera é de vereadores, ok? Obrigado Próxima! Boa tarde Nico, aqui é o Edilson Paulista, fala do Vila Rica Pô, você é paulista e tá no Vila Rica? O que é essa? Edilson Mineiro não? Aqui é o Edilson Paulista, Vila Rica Um abraço pra todos a TV Leste, vocês que estão de parabéns Oi Edilson, você é mineiro rapaz, não é paulista não? Oxi, tamo junto fi, próxima! Boa tarde Nico, me chama Demi e moro no bairro Bela Vista em Governador Valadares Bela Vista é top ali né? Top, top Te desejo tudo de bom, você e sua equipe são nota mil! Um excelente trabalho, parabéns! Tamo junto Ademi, viva o Bela Vista! Boa tarde Nico, ontem foi meu aniversário, manda um parabéns pra mim, vou mandar! Você tá onde? Qual bairro? Qual cidade? Eu não consegui me identificar ali Mas foi aniversário dela Mas aqui nunca tá vencido o aniversário, o aniversário da audiência é sempre Vamos cantar um parabéns pra Márcia? Vamos? Parabéns a você, nessa data Que agora eu quero ver, hein? Muitas fãs Ah, o Gabigol cantando lá em cima é uma tragédia Próxima misericórdia, Gabigol Boa tarde Nico, manda um abraço pra mim, pra minha mãe, que se chama Zilda Seu jornal é mil! Todo mundo fala isso, mil! Mas nós continuamos sereno, com humildade né? Amamos muito ele, estamos sempre ligadinhos Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Não me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde Nico, sou da cidade de Almenara Estamos ligados no Balanço Geral Gostamos muito do seu trabalho Você e sua equipe são mil! Abraço, me chamo Edmar Edmar, lá de Almenara Tamo junto Edmar Obrigado aí pelas palavras em relação ao nosso trabalho Próxima! Boa tarde Nico, manda um alô para a galera de Nanu Que é para todo lado a audiência da TV Leste Cortando na alta! Por aqui estamos com calor E tensos pelos acontecimentos Ah, os acontecimentos Realmente eles acontecem né? Sem nenhum trocadilho Como é que pode Nossa região ser o manancial De tanto noticiário ruim? Mas tem coisa boa para mostrar aqui viu? Tem coisa boa! Se tiver coisa boa aí na sua cidade para mostrar Pode mandar aqui no WhatsApp da TV Leste Os meninos da produção vão em cima aí ó Aí obrigado! Sou Luciene de Nanuque Ela tá falando Por aqui estamos com calor Olha aí Nanuque Tá quente? Tá fazendo calor em Nanuque? E aqui em Valadares? Você veio? Você veio de bike hoje diretor? Vou te dar um segredo diretor Sai mais cedo de casa Meia hora Para você pedalar com menos energia Mais devagarzinho Amaciota Igual quando eu ando a pé Quando eu ando a pé eu ando assim Para não soar Para não transpirar Próxima! Boa tarde Nico! Boa tarde equipe! Boa tarde equipe Isso eu gosto de ver grito É sim Amo o seu programa Manda abraço Sou de Patinga Gilca! Um beijo para você lá em Patinga Que esse povo bonito aqui hein? Boa tarde Nico! Tudo bem com você? Estou jóia? Sou a Marlúcia de Tumiritinga Tumiritinga Nico Manda um abraço para mim E para o meu esposo O Wellington Hoje não poderia deixar de parabenizar Minha neta Ana Clara Ana Lara rapaz Ana Lara Ana Lara Que completa mais um ano de vida Ô Ana Lara É o Cisneca e Ana Clara Mas é Ana Lara Vou ler de novo Grava só essa parte aí vovó Hoje não poderia deixar de parabenizar Minha neta Ana Lara Que nome lindo Ana Lara Que completa mais um ano de vida Que papai do céu Abençoe sempre Amém Minha Nora Tatiane Também faz aniversário hoje Mas faz aniversário mesmo dia? Não pode não ela Hoje não poderia deixar de parabenizar Minha neta Lara Que completa mais um ano de vida É a Lara Que papai do céu Abençoe sempre E a minha Nora Também faz aniversário hoje A mãe e a filha Fazer aniversário mesmo dia? Pode? Pode Gabigol? Eu nunca vi isso Eu vi sim Na uma semana reportagem aqui Que o pai nasceu no mesmo dia A mãe também e a filha Tem essa reportagem aí No arquivo da TV Leste aí Olha o outro Que uma festa só Cada um tem uma festa É Um abraço a todos O beijinho Se você é sonoto a mil Marlucio Um beijo pra sua Nora E pra sua filha Rapaz O neném nasceu no mesmo dia Que presentão hein Coitado Nilson Já pensou o Nilson lá do São Pedro Aquele amigo nosso Se o filho dele nasce No dia do aniversário dele Misericórdia Misericórdia